Para nós vamos fazer a nossa oração no fim da live, todo mundo se concentrando, segunda-feira vamos fazer uma breve oração ao povo das almas, hoje segunda-feira é dia das almas, também dia de Exu, dia das almas dia de Exu, então vamos fazer uma breve oração ao povo das almas, pedindo força e proteção, então se concentre, já mentalize os seus propósitos, os seus agradecimentos, já tranquilize a sua mente, tranquilize a sua mente para a gente fazer essa breve oração para a gente encerrar, vamos lá pessoal, vamos lá, cada um se concentrando em onde você esteja, seja na sua casa, seja na rua, seja no trabalho, enfim, todo mundo se concentrando, mente tranquila, tranquilizando a mente, vamos lá, vamos lá pessoal, nessa segunda-feira, praticamente início de semana aí para muitos, vamos pedir aqui em um breve momento de silêncio, vamos pedir aí a proteção às almas, quem são essas almas, essas almas são os nossos mentores espirituais, são os nossos protetores, os nossos muitas das vezes entes queridos queridos, o nosso anjo da guarda, aqueles espíritos que estão ao nosso redor, espíritos benevolentes, vamos pedir proteção, auxílio e discernimento, sabemos que a vida que passamos hoje é uma vida difícil, complicada, aonde muitas das vezes as redes sociais, o ego, a vaidade, vindo das pessoas, machuca, nos deixa o cabisbaixo, a falta de emprego, entre várias outras dificuldades que passamos, mas vamos entender que se temos a proteção das almas, nós temos tudo, então nessa segunda-feira vamos pedir proteção e também pedir para que essas almas benditas elas nos acompanhem no decorrer da semana, proporcionando para todos nós aquilo que é necessário do nosso mérito, tenha em mente você nesse momento, que você não precisa de nada além daquilo que seja necessário, então peça sim, peça as almas, peça para que elas dê aquilo que seja necessário para a sua vida, nada menos e nada mais, seja humilde com seus pedidos, que eu tenho certeza que as almas estarão lhe ajudando, aproveite também tudo aquilo que ocorrer com você no decorrer da semana, absorva todo o aprendizado, absorva toda oportunidade que chegar até você, porque as almas elas auxiliam, aqueles que querem ser auxiliado, e eu espero que você deseje ser auxiliado, porque você será axé. Boa noite a todos, sejam todos, tenham todos, é claro, uma ótima noite com a proteção das almas, dos orixás, dos guardiões, fiquem todos na paz, tenham todos aí um início de semana maravilhoso, até o nosso próximo vídeo, e axé.